Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda Salles e bem-vindo de volta ao meu canal de Biscoito. Essa semana, no calendário cristão, é comemorado, no dia 13 de janeiro, o batismo do Senhor, o batizado de Jesus. E é por isso que esse tema foi escolhido para essa aulinha. Olha só! Lembrancinha de batizado. Olha esse tercinho, que coisa mais linda! É sucesso certo! Olha a versão feminina. Essa eu fiz com vocês. Gostou? Quer aprender? Então, vem comigo! Bom, primeiro, para iniciar a peça, eu fiz a cruz primeiro. Esse aqui é um molde. Você pode pegar qualquer modelo na internet que você encontrar. Esse aqui eu fiz à mão. Ele tem dois centímetros de largura por nove e meio centímetros de altura. tá? Sendo que as pontinhas eu fiz um pouquinho maior. Essa aqui tem três centímetros. Essa tem dois e meio. Só para dar um detalhe. Mas, se você quiser fazer uma cruz retinha, pode fazer também. Vai ficar legal do mesmo jeito. Peguei um pedacinho de massa no tom que você quiser. Aqui, para fazer uma reguinha de nível, eu usei palito de picolé. Juntei dois palitos, tá? Fiz duas reguinhas e abri, ó. Tá? Aí, eu vou pegar a minha cruz, vou colocar aqui em cima e vou recortar com a agulha. Olha, isso é para que todo mundo que não tenha cortador não sinta dificuldade em fazer. Qualquer um pode reproduzir, tá? Olha só. Venho, recorto toda a cruz. Com os detalhes. Não tem segredo. Recortei. Descolo aqui e eu vou só dar uma ajeitadinha nela. Esse lado que vai ficar mais feinho, vou dar uma ajeitadinha nele, mas ele vai ficar para baixo, tá? E o lado que vai ficar mais bonitinho, que é o outro lado, eu vou deixar para cima, olha só. E aí, eu vou pegar aqui, ó, essas pontinhas aqui e vou arredondar elas de que forma? Apertando assim, ó. Com carinho. Tá? Para não ficar a marca de corte. Eu quero que fique arredondado, que fique suave. Então, eu venho com a ponta do dedo e vou fazendo um carinhozinho, ó. Venho com a estequinha, agulha e vou... Reforçar a marcação. Olha só. Terminei a cruz. Agora, eu vou fazer o detalhe dela. Com a pontinha da esteca agulha, eu vou fazer como se fosse um costuradinho aqui em volta, olha. Vou fazer a volta toda da cruz. Fiz toda a marcação, todo o bordadinho da cruz. Agora, eu vou deixar ela ressecar, tá? Deixa ela secar, enquanto isso a gente vai fazer o corpinho. Aqui para a cabecinha, eu vou usar oito gramas de massa. Eu vou ensinar a fazer manual, mas quem tiver cabecinha de molde de aplique, ó, esse aqui é um exemplo, pode fazer com a cabecinha do molde, tá? Vou fazer uma bolinha, vou dar uma achatadinha aqui. E vou marcar aqui, ó, na altura dos olhos. Pode até marcar com a... As costas do pincel modelador, ó. Tá? Ó, e vai ajeitando, ó. Certo? Aqui a cabecinha tá pronta. Eu vou colocar óleo resinado, tá? Aqui tô usando os olhinhos da Moni Cartes. Se você não tiver olhinhos resinados, não tem problema. Pode fazer um olhinho pintado, vai ficar lindo. Olhinho fechadinho. Tá? Coloquei os olhinhos. Vou dar uma empurrada com o pincel modelador. E agora, eu vou fazer o narizinho. Com a pontinha da esteca agulha, eu vou puxar aqui, ó. Uma quantidade de massa. E venho puxando devagarinho... Um pouquinho de massa pro centro. Pra fazer o narizinho. Tem que ser bem delicadinho. Que é um anjinho, né? Bastante carinho, bastante paciência. A gente vem ajeitando. Se você tiver algum molde que já seja modeladinho, você pode usar também. Eu quis criar uma versão única. Olha só. Ficou um nariz bem delicadinho. E agora, eu reservo. Pro corpinho, eu vou usar 5 gramas de massa no tom rosa. Vou fazer uma bolinha. Depois, eu vou fazer como se fosse uma coxinha. Com a pontinha bem gordinha. Vou dar uma apertada. Uma achatadinha. E vou fazer assim, ó. Com a palma da mão, eu vou empurrar... Uma das laterais. Olha só. Uma das laterais ficou assim, ó. Tá? Como se fosse um passarinho. Tá? Olha só. Aqui é onde eu vou encaixar... Na cabecinha. Aí, eu vou pegar uma esteca, esteca gravata, e vou fazer algumas marcações assim, ó. Tá? Que é a dobrinha do vestido. Eu vou encaixar aqui na cabeça. Pra poder montar o restante. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Pra encaixar bem na cabeça, eu vou apertar aqui a pontinha, ó. Tá? Pra não ter que me preocupar com o pescocinho, eu faço assim. Passo um pouquinho de cola. Venho e encaixo. Tá? Olha só. Ah, um detalhe. Eu esqueci de fazer as orelhinhas. Ó, uma bolinha bem pequenininha, hein? Dá pra medir. Venho aqui e encaixo aqui, ó. Do lado. Achato. Encaixo aqui do outro. Já vou passar um blushzinho. Eu uso o giz pastel, tá? Porque depois que colocar o bracinho, aí vai ficar mais complicado. Então, venho, passo um blushzinho. Pode passar um pouquinho aqui. E vou fazer a pintura dos olhinhos com tinta PVA marrom. Vou olhar aqui. Dá uma diluidinha. Deixa eu virar aqui, ó. Olha só. Com muita tranquilidade. Prende a respiração e vai. Já faz os olhinhos e a sobrancelha. Branjinho, eu gosto dessa cor mais clarinha, tá? Bem clarinho. Eu acho que o preto aqui, ele fica muito pesado. Então, essa tonalidade de marrom fica bem... Bem suave. Pro pezinho de cima, eu vou usar um grama de massa. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer como se fosse um feijãozinho, olha. Essa parte mais alta, né? Mais larga. E essa mais fininha. Venho e achato. Tá vendo, ó? Ficou um sapatinho mesmo. E aí, eu venho com a esteca. E faço uma marcaçãozinha de sola. E aqui... Do sapatinho. Fernanda, eu não quero. Quero fazer pé. Pode fazer pé. Fica bonitinho também. Tá? Vou encaixar aqui, ó. Vem com a cola. E encaixa aqui embaixo. Eu não tô me preocupando em colocar palito, porque eu vou colar ele na cruz, tá? Então, vai ficar... Tudo isso vai ficar apoiado na cruz. Agora, eu vou pegar meio grama de massa, na mesma tonalidade, pra fazer o sapatinho de trás, ó. Faço a mesma coisa que eu fiz. Vou apertar aqui, ó. E esse eu vou encaixar aqui atrás. Faço cola por baixo e aqui no vestidinho. Vem e encaixa. Já tá pronto o pezinho. Pro bracinho, eu vou usar, pra esse bracinho aqui de cima, eu vou usar um grama e meio, e vou fazer assim, ó. Eu vou rolar. Deixando esse ladinho aqui, bem fininho, e esse lado bem mais grosso, tá? E vou, ó, dobrar. Já venho aqui, já marco a dobrinha do braço. E vou marcar aqui também, ó. E vou encaixar aqui no corpinho. Vem e encaixo. Vou pegar um pedacinho de massa, pedacico mesmo. Aqui mais. E vou fazer assim, ó. Uma bolinha e vou achatar. E esse pedacinho eu vou colar aqui. Pra fazer o pulso da manga. Venho e encaixo aqui, ó. Pro bracinho de trás, eu vou usar meio grama de massa cor-de-rosa. Vou fazer também uma coxinha. E vou encaixar aqui. Tá? Ele vai ser só um suportezinho. Passar um pouquinho de cola. Só um suportezinho pra receber a mãozinha, tá? Pra mãozinha, eu vou usar 0,7 gramas. Vou fazer uma bolinha. Uma coxinha e vou dar uma achatada. Venho com a estequinha. Faço um corte pro dedãozinho. Vou fazer um corte no meio e mais dois, um de cada lado. Tá? Fecho os dedinhos assim. E vou pegar mais um pedacinho, meio grama. E vou colocar aqui por baixo, tá? Só vou fazer uma bolinha. Esse eu não preciso modelar, porque ele não vai aparecer. Venho, passo um pouquinho de cola aqui e aqui. E vou colocar a mãozinha. Tá vendo? Pode pôr bem encostadinho assim no rostinho, ó. O cabelo, eu vou fazer igualzinho do menino, que deve ser uma referência. Só que eu vou colocar duas chuquinhas. Mas é exatamente igual, tá? Vou pegar um pedacinho de massa marrom. Vou fazer... Uma cobrinha com a bundinha gorda. E vou apertar. Venho aqui e encaixo, ó. Bem aqui do ladinho da orelha. E subo. Tá? Venho aqui com a esteca, ó. Cuidado pra não deixar aqui carequinha. Venho e espalho. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Um pedacinho de massa. Aperto. Venho e encaixo aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Venho com a esteca e espalho aqui, ó. Tá? Certo? Agora, eu vou fazer a parte da franjinha. Pra parte da franja, eu vou separar uma porção maior de massa. Vou fazer a mesma coxinha e vou apertar, ó. Tá? O suficiente pra ela caber assim, ó. Vem e meço. Tá? Vou fazer já os cortes. Vou fazer na mão, tá? Porque eu quero cortar aqui essa pontinha aqui, ó. Sempre na mesma linha. E aí, eu venho com a cola. E venho e encaixo. Olha só. Tá? Ó. Tiro o excesso. Cadê minha tesoura? Sumiu. Tá aqui. Tiro o excesso. Vem e jogo pra trás. Olha só. Aí, eu venho aqui. Faço dois cabelinhos bem fininhos. E vou encaixar um aqui. E o outro do lado. Tá? Olha só. Certo? Aqui eu tenho 0.8 gramas. Fiz uma coxinha. E vou marcar essa coxinha aqui, ó. Quatro. Tá? Ó. Marquei. Ela vai encaixar aqui, ó. Fazer mais outro. Coloco um pouquinho de cola. E encaixo aqui, ó. O cabelinho. Olha só. Deixa eu olhar de cima, que se não... Certo? Vou vir aqui com esses apliquinhos de pérola. E vou colocar... Algumas pérolas aqui, ó. Olha só. Que coisa linda que vai ficar. Só pra dar um acabamento... Bem belezinha. Passa cola, tá? Se a cola não for suficiente... Aqui nele já tava molhadinho com cola. Coloquei aqui. Tô achando muito chocho esse cabelinho. Vou dar uma cortadinha nele aqui, ó. Certo? Pra asinha, eu vou usar um grama e meio de massa branca. Vou fazer uma coxinha. Vou achatar. E vou fazer assim, ó. E vou fazer assim na pontinha, ó. Tá? Um biquinho. Venho aqui. Faço uma marcação. Duas marcações. Suavizo com a mão. E vou encaixar aqui nas costas. Ó. Mesma coisa que eu fiz pro pescocinho. Uma achatadinha. Pego o bonequinho e venho e encaixo. Aí, eu coloquei... Aproveitei as pérolas e coloquei uma de cada lado aqui pra fazer um brinquinho nela, tá? Aí, depois de prontinho, ó. Vou pegar a cruz. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. Um pouquinho mais. Cuidado. Tá molhado. E vou encaixar aqui, ó. Tá? Olha só. E vou deixar secar pra fazer a pintura dos detalhes. Aqui pro tercinho, eu vou mostrar o jeito que eu faço. Pode não ser o certo, mas é o jeitinho que eu faço, tá? Eu uso o fio encerado pra fazer. Eu separei aqui as minçanguinhas e eu vou colocar, ó. Uma pedra grande. Uma menorzinha. Outra grande. E outra menorzinha. Eu vou fazendo essa união até ter dez das grandes, tá? Então, ó. Retomando. São dez pedras das grandes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Eu deixei sobrar um pedacinho de fio aqui. Vou unir essas duas pontas e vou cortar esse excesso. Vou cortar no mesmo tamanho. A tesoura tá horrível. Vou cortar no mesmo tamanho, tá? As duas pontas e vou dar uma enroladinha nela assim, ó. Aí, aqui, eu vou colocar uma junção. A mesma pedrinha pequenininha eu vou colocar aqui, ó. Vou passar as duas pontas juntas por dentro. Tá? Ó. Puxa bem. Tá vendo? Fechei o círculo. Agora, eu vou colocar três pedrinhas... Iguais. Pode ser dessas três grandes. Eu vou colocar essa cor de rosinha só pra trazer o cor de rosa do vestido. Coloca três pedrinhas. E outra... Daquela do meio. Já tem o tercinho prontinho, tá? Aí, aqui, eu vou dar um nó, um nó normal... Pra prender as pedrinhas. Tá? Um nózinho. Puxa bem, pra não ficar aparecendo. Tá? E aqui, eu vou unir de novo e vou dar um nozinho aqui na ponta, ó. Não muito longe, nem muito próximo. Esse nó é que vai fazer a ancoragem da peça na cruz. Então, ó. Eu venho, dou o nozinho aqui e tiro o excesso. Como que eu faço pra colocar na peça? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, ó. A cruz ainda tá um pouquinho mole. Eu venho e faço um furinho aqui, ó. Tá? Vou passar cola... E vou encaixar esse fiozinho aqui, ó. No buraco. Encaixei, eu vou enfiar esse nozinho aqui, ó. Com a ajuda de uma esteca. Vou entrar todo esse nozinho bem lá dentro, ó. Tá? Olha só. Vou esconder tudo. Deixa só a pedrinha de fora. Tá? E aí, é só deixar ele secar. Aqui, agora, pra finalização, eu vou usar o giz pastel. Vou com a ponta do dedo mesmo. Ele já tá um pouquinho... Ressecado. Vou passar aqui no azul, ó. E vou sujando as bordinhas. Pra tá um pouquinho molinho, tá? Pra dar um sombreado bem bonito. E está prontíssimo. Olha só. Secou. Verniz fosco. Eu uso verniz fosco spray, tá? Mas espera secar bem. Ainda tá bem molhadinho. E aí, é só fazer muitos e lucrar bastante. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo pra você. Gostou? Deixa aqui pra mim nos comentários também. E se você gostou dessa aulinha, não esquece de deixar o seu curtir aqui. E se você não é inscrito, aproveita agora, já se inscreve e ativa o sininho pra receber a notificação de todas as nossas aulas. E não ficar fora de nenhuma novidade. Um beijo pra vocês. Espero você na próxima aula, hein? Até lá. Tchau. 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 Tchau.